Compre mais supermercado, qualidade lá em cima e preços lá embaixo, um açougue com o melhor preço da cidade, não cobramos taxa de entrega, promoções todos os finais de semana, compre mais supermercado, o nome mudou, mas o atendimento continua o mesmo. Você quer em sua casa os eletros imóveis que você sempre sonhou? Aqui na Eletro Casa você pode! A Eletro Casa avisa que cobrimos qualquer preço da concorrência, traga o seu orçamento que garantimos a venda! Eletro Casa de Peixoto de Azevedo! Em Peixoto de Azevedo, apesar das festividades desse último final de semana, aqui no CR15 as ocorrências foram consideradas tranquilo. A de maior vulto foi uma moto bis que foi roubada aqui nas ruas de Peixoto de Azevedo. Uma mulher estava parada em uma determinada rua aqui na cidade conversando com terceiros. Quando se aproximou dela, humilhante, em posse de uma faca. E deu a voz de assalto, colocou a faca sobre a mesma e falou se ela não entregasse, ele ia guardar dentro da vítima. Então a vítima decidiu erguer a mão para cima e entregar a moto. Rapidamente ele foi embora tomando rumo ignorado e ela veio para a polícia militar. Confeccionou o boletim de ocorrência e agora as autoridades competentes estão atrás da moto e também do humilhante. Foi lá no bairro Liberdade, não, no bairro Liberdade na rua Bandeirantes, onde segundo a vítima, ela estava em frente à residência de um amigo. Quando chegou um elemento, de posse de uma faca, anunciou o assalto e roubou uma moto bis, placa NJO 7981. Agora só estive no local, porém fez ronda e não encontrou a motocicleta, tem um suspeito. Foi passado essa ocorrência para todos os núcleos que pertencem à área do 10.20CR. Você quer em sua casa os eletros imóveis que você sempre sonhou? Aqui na Eletro Casa você pode. A Eletro Casa avisa que cobrimos qualquer preço da concorrência. Traga o seu orçamento que garantimos a venda. Eletro Casa de Peixoto de Azevedo. Compre mais supermercado, qualidade lá em cima e preços lá embaixo. Um açougue com o melhor preço da cidade. Não cobramos taxa de entrega, promoções todos os finais de semana. Compre mais supermercado, o nome mudou, mas o atendimento continua o mesmo.